Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouquinho, bola rolando nesta noite agradável pro futebol. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários pra todas as emoções do jogo. A fase de grupos da Comebol Libertadores pede passagem, os times estreiam na maior competição da América Latina. Ah, tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Hoje eles entram não só com o mando de campo, mas também como favoritos. Eu prefiro ser mais cauteloso com esse tipo de previsão. Futebol tá cheio de surpresas, Villani. E se a postura do time lá no gramado não estiver à altura da expectativa, pode pintar a zebra. Futebol tá cheio de surpresas, Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários pra todas as emoções do jogo. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caio Aba. Mandou os destaques pro jogo de hoje. Ele é muito bom com a bola nos pés, é muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. E na expectativa pra que seja um grande jogo. 10, nota 10 pra ele. Ligado, cortou o passe. Preciso pra cortar o passe. Arrisca, boa bola enfiada. Pega o goleiro, pula, defende, vai bem na defesa. Bateu o escanteio. Bola tranquila, defesa segura. Vem a bola batida. Para na defesa. Palmas pra ele. Se antecipa e corta o passe. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Se fizer, passa a frente. Defesa maravilha! Posta da bola, muda de dó. Olha a chance do contra-ataque. Desce no contra-ataque. A bola cruza a linha lateral, é só arremesso. Olha o corte da ponta pelo meio. É pra fazer! Defendeu impedindo o gol. Tá tudo igual. No Pacar deve vir bola na área desse escanteio. Cobra, atenção na área. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Tiro de meta. Atenção, pode vir perigo no ataque. Bom corte, Leu. É pra desempatar, atenção. Porta fechada, bloqueia. Escanteio cobrado, atenção. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Atenção pro gol. Atenção pro gol. Chega pra bloquear. Gerson. O time tá usando o fator campo pra manter a posse de bola. Mas peca na criação. E não tá confirmando a sua superioridade técnica. Precisa ser mais objetivo pra tirar o empate do placar. Boa roubada. Retoma no campo de ataque. Ergue a bandeira. Impedimento marcado. Claríssimo, Caioba. E com um pouquinho mais de paciência, seria uma bela bola enfiada, Guga. Mas ainda tava voltando. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Se precisar, dá pra tocar. Voa pra fazer a defesa. Foi bonito. Afasta, arrepio, escanteio. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Esse canteio cobrado na área. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Caiu a atuação dele. Tá devendo no jogo de hoje. Vilanice, esses números aí na tela ajudam a explicar esse empate. Não faz uma boa partida ele, não. Tem que se apresentar mais e começar a testar o goleiro pra ajudar o time lá na frente. Bola rolando aqui no estádio Olimpique. Vamos nessa. Segundo tempo. Everton com ela. Interceptado. Era bom o lance. Desce. Desce. Olha, tem opção. Toma a bola no campo de defesa. Punga. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Vai conduzindo pro ataque. Everton com ela. Por um gol. Gol. A emoção maior do futebol. Placar aberto. Olha, no replay, ele vaguizou a marcação de dançada. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem pra encontrar o espaço na hora de bater o gol. Onde já foi tão bom. A emoção maior do futebol. Por um gol. A emoção minor do futebol. O placar aberto. A emoção maior do futebol. O colapso dançada. Vai **** cheia a brava, você ch vida. A emoção maior do futebol. A emoção maior do futebol. S投 Ministerial. Futo para a contra a ze примitação. Sobra campo pelo lado. Valeu a pressão, intercepta no ataque Vem a batida direta Ele defende sem problemas Bom corte, deu bem o lance A bola passa de pé e pé Tentando achar uma brechinha Boa chance pro gol Bom corte, eles vinham com perigo Coeiro O time toca bem a bola, vai mantendo a posse Melhor pra defesa, fica com a bola A bola cruza a linha lateral, é só reverso Everton Gerson E a bola muda de lado Avança com opção por ali Mandou pro gol Salva a defesa, Caio E essa é pra comemorar como gol, Vilani Salvou o time Bola enfiada na medida Bola enfiada na medida Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos pra acabar o jogo Coeiro Coeiro Tic-tac pouco tempo Na tentativa do empate, eles descem pro ataque Entrada limpa na bola, arremesso confirmado Mudanças táticas, os técnicos quebram a cabeça Vão mexer A bola fica na defesa, com tranquilidade pra sair jogando Que legal, que beleza Festa do futebol, a torcida vir pra cada lance É pra fazer o estádio Caldeirão, Caio É só alegria, Vilani Eles tão comemorando muito a vitória parcial do time até aqui O time toca, quem tem a bola Duas, três opções pra passe Eles vão de pé em pé Intercepta a bola no ataque Enfia a bola, atenção Vai bem o goleiro Em cima da hora E ele chega Vim de papo pra largar bem no grupo Acabou Vitória Três pontos da bagagem, Caio Vilani, gostei de ver o futebol deles hoje Tá certo que a Comebol Libertadores acabou de começar Mas é bom as outras equipes ficarem de olho Acho que ele jogou bem, Caio Quero ouvir a sua opinião, é a que vale Vilani, ele teve várias chances hoje E aproveitou uma delas pra meter o gol da vitória do time Bela atuação